Meus irmãos, ultimamente a palavra golpe foi banalizada, principalmente pela galera da esquerda. Acusavam, inclusive, isso antes das eleições de 2018, que caso o Bolsonaro vencesse, ele iria dar um golpe, etc, etc. Há quem diga que foi tentado isso, mas até hoje há muita controvérsia. O fato é que eu nunca acreditei nessa teoria porque eu não acho que alguém que queira dominar o povo, ser um tirano em cima do povo, dar um golpe, pensaria ou seria a favor de ter a sua população armada. Já aqueles que pensam nisso, o primeiro passo sempre é enfraquecer e proibir o direito à defesa. Isso tem sido uma vontade das grandes lideranças do mundo todo, contrariando as suas próprias populações. Democraticamente eles não querem fazer as coisas, porque sabem que se colocarem isso para votação, como aconteceu aqui no Brasil, que a população foi clara e ficou contra o Estatuto do Desarmamento, eles sabem que a derrota é grande, então eles não vão repetir o erro. E fazem juridicamente a coisa, usam o Olimpo para isso, é terrível. Agora, quem começa a entrar nessa mesma dança também é as plataformas digitais. Se tem um tipo de canal que as pessoas amam e cresce bastante nas plataformas, é os canais que mostram armas, ensinam como você tirar o pote, como você manusear, e etc, etc. Alguns, inclusive, são advogados e trabalham justamente com isso. Mostram armas que tem e ensinam como você pode ter, mesmo apesar de toda restrição. E do jeito que é no Brasil, também é no mundo. Mas agora, as plataformas, principalmente o YouTube, vai gerar restrições de idade a esse tipo de conteúdo. E pior, fez isso sem avisar ninguém. Eu sou o Davi, seja muito bem-vindo ao canal Encarando Sobrenatural. E começo aqui agradecendo ao nosso irmão Jackson, né? É uma pessoa consciente, um irmão desperta aqui, e sabe que é um absurdo esse tipo de coisa. Já nos proibiram de ter a nossa defesa, mas estão vendo um levante muito grande em cima desse ponto, né? As pessoas muito revoltadas com isso. Políticos que defendem o direito da população à sua defesa cada vez mais, recebendo relevância, recebendo apoio da população, e se continuar assim, eles vão perder esse principal laço que nos prende hoje em dia. O desrespeito, o medo da bandidagem só acontece por conta disso. O cidadão não tem direito à defesa. É só por isso mesmo, né? E isso é feito proposital, meus irmãos. Tiraram o direito à defesa, ou seja, o nosso braço forte, e aí agora trabalham nas mentes das pessoas, para enfraquecê-las, tornarem tão inseguras que não sabem nem mais o que é. Eu falei a vocês com todo o respeito aqui dos últimos casos, né? O canal, inclusive, fica num Shadowban desgraçado, né? A gente já está abaixo disso, acredito. Se o Shadowban tiver um inferno, a gente já está nele há muito tempo, porque eu defendo essas coisas aqui. Direito à defesa, critico a galerinha do amor, né? Então você já imagina. E os caras trabalharam tanto na mente das pessoas, como inclusive esse trecho aqui, ó, só para você ter uma noção, ó, do documentário do Brasil Paralelo, dá uma olhadinha aqui junto comigo. Eu não sou homem. Ai, essa porcaria vive caindo. E o Fred provavelmente é inocente. Ah, mas não dá tão gostinho ver um branco rico ser condenado injustamente uma vez. É porque eu sou não binário. E eu também uso híner e tí. Eles são puxa-corda e fala-corda. Preferem pronomes neutros. Quer dizer, esse é um desenho para crianças, né? Feito e regulado por pessoas que entendem da coisa, por profissionais. E eles dão selo de aberto a todas as idades, mesmo contrariando a educação que você quer dar para o seu filho, a doutrina que você acredita ser de Deus, você que é cristão, né? A Bíblia. Mesmo contrariando tudo isso, você coloca seu filho para aprender português, matemática, história, geografia. E os caras ensinam isso aqui. Tanto em escolas como em desenhos. Na programação, que já tem esse nome, porque programa quem assiste. E aí você tem um jovem que quando cresce, né? Diz ser um boiceta, como a gente fez o vídeo aqui. Não é um palavrão, não. É boiceta. Isso é uma nova classificação de uma pessoa que fica mudando a sua intimidade. A coisa está tão séria, meus irmãos, que a turma colorida está brigando entre si. Por quê? Porque tem um homem que diz que sente-se uma mulher. Aí passa a ser uma mulher, né? Trans. Beleza. Todo respeito. Mas aí, como mulher, o cara diz que é lésbica e quer sair com as outras mulheres que são de fato lésbicas, né? Gostam de outra mulher. E esse cara que diz que é mulher, agora é uma mulher lésbica e quer sair com essa mulher que gosta de mulher. E a mulher que gosta de mulher diz que dessa mulher não quer. E aí fica aquela briga que eles mesmos não se entendem, família. Um verdadeiro arranca-rabo. Quer dizer, aonde é que a gente vai parar? Isso é bom ou ruim para o sistema, que quer de fato ter o controle total sobre a população? É mais fácil você dominar um indivíduo desse jeito que chora, arranca os cabelos, normaliza a obesidade. Você vê como a população de fato está ficando gorda, né? Você acha que uma pessoa assim, fraca, mentalmente, espiritualmente e fisicamente é mais fácil de ser dominada? Ou uma pessoa ativa, uma pessoa que pensa, uma pessoa com coragem para agir, capaz de se defender? É só pensar, meu irmão. Eu não posso ir mais além disso, senão você já sabe. Vamos ver aqui a matéria enviada pelo nosso irmão Jackson. Já deixo aqui mais uma vez um abraço forte para ele. E está aqui, ó. Vídeos de armas no YouTube agora terão novas restrições de idade. Sem avisar ninguém, se é a matéria que está dizendo, não sou eu, tá? Sem avisar ninguém, o YouTube começou a implantar algumas novidades em sua política de uso, pois agora alguns vídeos relacionados a armas serão restringidos para determinadas idades. Após as mudanças, vídeos de armas de fogo caseiras ou automáticas estarão proibidas de serem assistidas por conta de menores de idade na plataforma. Provavelmente também esses vídeos não vão monetizar, porque de acordo com as regras, as regras atuais, se você faz algum vídeo que recebe uma restrição de idade, ele automaticamente para de ser monetizado. Então eu pressuponho que todos os canais que têm esse nicho aqui, como eu disse no começo do vídeo, canais de advogados, canais de pessoas sérias aqui, que ensinam, inclusive mostram, eles vão deixar de existir. Porque não tem família, principalmente hoje que tudo é caro. Eu não sei vocês, mas aqui em casa eu pago 600 reais só de energia elétrica. Fora a internet, fora o equipamento que a gente tem que ter, tem que estar se atualizando, o tempo que tem que dedicar à criação dos vídeos, né? Tudo isso custa grana. Então como é que você, por mais bonzinho que você seja, vai fazer tudo de graça, né? Não existe de graça, não há nada mais caro do que o almoço grátis. Então fazendo isso aqui, os caras que realmente pensam, que raciocinam, mas é para o mal, eles sabem que vão cortar o tal mal pela raiz, porque eles veem o seu direito à defesa como mal. Um intensílio para a agenda que eles querem implementar. Você, a nova geração, não pode estar clamando pela própria defesa. Tem que confiar neles, no Estado. Olha, nós precisamos cegamente confiar nos caras. Se você tiver algum problema, eles vão resolver para você. Você não pode ser capaz de resolver, de defender sua família. Você tem que ser o primeiro a correr para debaixo da mesa ou da cama, e ficar lá escondido, pedindo que eles, os anjos do Estado, cheguem para te proteger. Eu mesmo não sou esse tipo de cara, e você? Continuar aqui com a matéria. Além disso, os vídeos de tutoriais que ensinam a renovar a destrava de segurança dos armamentos, serão proibidos na plataforma, independente da idade de quem esteja assistindo aos vídeos. Então, mesmo que você seja adulto, e a pessoa queira passar esse conhecimento para você, é o que vai acontecer com os bitcoins, família. Eu não estou falando isso aqui em conversa de vendedor, não. Porque senão eu poderia encontrar outros cursos aqui e trazer para vocês. Mas isso aqui eu confio, eu vi crescer, e sei que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com todos os canais. Está aqui, a matéria agora. Não fui eu que produziu essa matéria. Está na grande mídia, é só você procurar. Essa aqui é tudo celular, mas tem em vários outros portais de informações da grande mídia. Está proibido os vídeos, que até então não tinha problema nenhum, a renovar a destrava de segurança. Você precisa levar o quê? Para um órgão fazer isso, certo? Não é para você mesmo saber fazer essa manutenção. Eles entendem isso como fraude agora. E querem passar uma fiscalização que é deles, não tem nada a ver com a plataforma, para a plataforma. Mas a plataforma recebe pressão e acaba aceitando. Não, eu vou fazer o papel do xerife que vocês querem. Não era o que os deuses do Olímpico queriam fazer com essa PEC? Se eu não me engano, a 2630, não é isso? Eles queriam exatamente isso. Olha, não diga que somos nós, né? O Twitter, essa treta toda com o ex do Elon Musk, foi por causa disso. Porque eles não queriam colocar lá, na postagem que fosse derrubada, derrubamos esse post, derrubamos esse Twitter, por ordem dos deuses do Olímpico. É aí que pega, porque Elon Musk, o ex, em momento nenhum, se recusou a cumprir as ordens do Deus Todo-Poderoso. É essa a questão. Só que ele queria que a plataforma fizesse isso conforme fosse suas regras, só que não era a regra dela. Por ela, poderia continuar. Só que o YouTube, como o próprio Felipe Neto já elogiou, né? O Felipe Feto elogiou isso aqui. Porque a plataforma tá virando o xerife deles. Ó, é pra eu tirar, eu tiro. Mas isso aqui deveria ser uma fiscalização do Estado. E tão passando pra eles. E eles tão aceitando. Então, voltando a esse assunto da proibição. Coisas que você poderia fazer, você não poderá mais. Coisas que eu poderia ensinar a você, eu não vou poder mais. Isso vai acontecer com a Bitcoin. Quando eu vi o modelo, família, e sábado, não perca, o vídeo de 7h30 vai ser o documentário sobre os Bitcoins. Uma hora e vinte, pra você entender a perseguição em cima das pessoas que inventaram essa moeda. Ele foi feito antissistema. Não tem como você mexer. Ele é um esquema de blockchain. E esses blockchain, se você tentar mudar alguma coisa, alterar, ele não encaixa mais. Simplesmente, quando muda alguma coisa, é processado dentro da própria rede. Toda a rede trabalha pra isso. Inclusive, o seu computador vai fazer isso se você começar a minerar. É como se tudo se movesse junto. Não pode ser movido. Ah, modifiquei isso aqui, que é o que o sistema faz. Vamos modificar essa regra aqui. Não tem como fazer isso com Bitcoin. Não tem. Não tem como aumentar ele. Não tem como tirar ou diminuir o valor dele. A não ser com o próprio investimento. Então, o sistema sabendo disso, o que é que ele vai fazer? Ele vai proibir as pessoas a aprender a mexer sozinhas nessa moeda. Vai impedir as pessoas de trocarem ela pela moeda. A moeda física deles. Os pontos de troca vão ser tudo regulados por eles. E você que quiser investir, você não vai investir direto. Você vai procurar alguma empresa que faça isso pra você. Uma terceirizada. Essa sim, controlada por eles. Você tá entendendo? Então, vai ser aquela coisa que já aconteceu com várias coisas. Quando eles criaram o Estatuto do Desarmamento, eles não tiraram o porte de arma de quem já tinha. Mas você que tava tirando ou queria tirar, perdeu. Só que aqueles que já tinham, sei lá, já tô com o meu, não vão comprar essa briga. Porque, infelizmente, a gente é dividido em grupos. Então, a mesma coisa que você tá vendo aqui. Os vídeos, as pessoas que ensinavam a renovar essa trava de segurança, né? Agora, vai ter o seu vídeo banido, como se fosse um criminoso. E quando você tem um vídeo banido, se você insistir, né? Fizer outro, você pode perder o canal. Todo mundo sabe disso. Então, a gente avisa aqui, família. Eu sei que existe muita gente que se aproveita, né? Da confiança. E isso gera essa desconfiança no geral. Mas, sinceramente, família. Tá por menos de 300 reais o nosso custo. E não vai durar muito tempo. Aprenda. Ainda se você não gostar, você pode pedir a devolução. Tem lá. É feito por uma plataforma confiável. Aqui o IFAI. Você pode... Ó, não gostei. Achei uma porcaria. Pronto. Você pede o reembolso. Mas experimente. Faça. Porque você não vai se arrepender, família. Eu tenho certeza disso. Tá certo? Lembrando que isso não tem nada a ver com o fim de mundo, viu? Pessoal, ah, Davi, se tiver um apagão, a energia ia acabar. Ah, aí é fim de mundo, meu amigo. É fim de mundo. Nós estamos falando de janelas que estão aí pra você, no momento, abertas e que irão ser fechadas. É só isso. Nada de fim de mundo, nada envolvendo essas coisas. Tá certo? Bem pé no chão aqui pra você ter noção do que a gente tá falando. Vamos lá. A nova política do YouTube visa controlar... Olha a palavra. E garantia a segurança de conteúdos potencialmente perigosos. Agora, se não era perigoso, por que passou a ser agora? Visto que atualmente, com a evolução da impressão 3D, que também não é de agora, vídeos de como criar armas caseiras começaram a surgir e isso pode apresentar um perigo para muitos usuários mais jovens. Em uma entrevista ao site Edgaged, Javier Hernandes, porta-voz do YouTube, falou um pouco sobre a nova política sobre os vídeos de arma de fogo e armas caseiras. Nas palavras desse chefão, foi o seguinte. Essas atualizações em nossa política sobre armas de fogo fazem parte dos nossos esforços contínuos para manter políticas que reflitam o estado atual do conteúdo no YouTube. Por exemplo, a impressão 3D tornou-se mais disponível nos últimos anos. Por isso, estamos a expandir as nossas restrições a conteúdos que envolvam armas de fogo caseiras. Revisamos regulamento de nossas diretrizes e consultamos especialistas externos para garantir que estamos traçando os limites no lugar certo. Na declaração é tudo muito bonitinho, né, meus irmãos? É tudo muito certinho. Até porque a população precisa acreditar que as pessoas fazem coisas, as lideranças fazem coisas para o bem de todo mundo. Você precisa acreditar nisso. Mas quando você acredita numa coisa só porque a pessoa diz que é, passa a ser fé. Você tem fé nesses homens. Mas a nossa Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Então você, de acordo com a nossa fé, passa a ser maldito se você tem fé em homens. Essa mudança chega um ano após uma crítica da Tec Transparency Project, TTP, um grupo de vigilância sem fins lucrativos. Existe almoço grátis, família? Um grupo de vigilância sem fins lucrativos. Eles não visam ganhar dinheiro. Mas quem é que sustenta eles? Essas pessoas não recebem para fazer o que fazem? Essas pessoas não têm interesses? Essas pessoas não têm laço com nenhuma grande empresa que tem suas próprias ideologias e os seus planos para o mundo? Eu pergunto isso a você. Então ao YouTube, devido às recomendações de conteúdos relacionados a armas para contas classificadas como menores de idade, criadas pelo grupo para testar o algoritmo da plataforma com o intuito de ver se a plataforma incentiva o uso, a equipe viu a playlist de jogos como Hello, Grand Theft Auto, ou seja, GTA, LEGO Star Wars e Roblox. Após isso, a TTP viu que o YouTube começou supostamente a recomendar conteúdos relacionados a arma de fogo para seu público infantil e até mesmo um filme sobre o serial killer de Jeffrey Dahmer, após assistirem a playlist de jogos e aqui em Serra. Então, essa organização, esse grupo sem fins lucrativos, ele tem autoridade de falar e nós considerarmos o que eles falam verdade pura, fazendo com que uma plataforma gigantesca como essa tenha que se submeter e mudar suas regras sem avisar os seus próprios usuários. Então eu digo que eles são muito mais do que está sendo dito aqui. Infelizmente, meus irmãos, pela falta de questionamento e raciocinar sobre os fatos, as pessoas têm cada vez mais caído nessas conversas, acreditado em falsos heróis e esses falsos heróis não fazem nada para evitar isso, porque, de fato, não são heróis, são falsos. Seria uma contradição se eles fizessem. Hoje, meus irmãos, a ideia é parecer que está lutando, é fazer com que a luta pareça real, né? E isso rende muitos views, muitos likes, muitos comentários e até a idolatria de muita gente. Enquanto isso, o navio continua a naufragar, a carruagem continua descendo, ladeira abaixo, sem freio. É isso que está acontecendo. Como eu já disse a vocês, meus irmãos, mais uma vez eu repito, faça o teste do nosso curso, você pode pedir um reembolso sem problema nenhum. Vale muito a pena, meu querido irmão. É uma das coisas que pode te dar alguma liberdade, um pouquinho mais de sossego, mais para frente. Principalmente quando o dinheiro for banido e ele vai, você sabe disso, você que acompanha o canal sabe disso. Você que faz suas próprias pesquisas, você sabe disso. Vai acontecer, meus irmãos, tá certo? Então, mais uma coisa aí que a gente tinha na mão e agora não teremos mais. Eu vou encerrando por aqui, agradeço a cada um de vocês a presença. Obrigado mais uma vez, meus irmãos. É graças a vocês que a gente continua aqui. Peço que você comente, não esqueça disso. Mesmo que seja só para dar um valeu, isso ajuda muito no engajamento do canal. Tá certo, família? Então, agradeço muito. Mas me diz, sinceramente, se você tiver um tempinho aí, o que você sente vendo tudo isso sendo tirado de você? Você vê o Mega Upload, eu até falei em algum vídeo aqui, né? Que era o maior hospedeiro de arquivos da internet. Você simplesmente postava lá e quando alguém queria baixar, ele passava em tempo recorde, né? Tiraram essa ferramenta da gente. Tudo que é bom para o povo, esses caras tiram, restringem, né? O Orkut, qualquer dia eu ainda faço o lado oculto do Orkut. O Orkut, ele foi derrubado porque se existisse o Orkut, família, não existiria uma plataforma como, por exemplo, a Hotmart. Um dia eu faço um vídeo para vocês dando esses detalhes, tá certo? Vou ficar devendo por enquanto. Mas é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. A gente volta às 17h45, se assim o Criador permitir. Um abraço e sempre encarando o Sobrenatural.